Olá a todos, olá a todas. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Como sabem, sou o vosso professor, Juselino Furtado. Vamos para a aula de língua portuguesa, 11º ano. Ainda as condições sanitárias recomendam alguma prudência. Por isso, fique seguro, proteja-se a si e aos seus. Para a nossa aula de hoje, vamos ver aquilo que nos reserva. Vamos falar hoje sobre o requerimento e curriculum vitae. Ou seja, já estão a perceber que estamos a falar de textos utilitários. Aqueles textos que nos servem no nosso dia a dia, para a nossa vida, para resolver algumas situações com a escola, com o Estado, com a administração pública, entre outras. Mas hoje vamos dar outras ferramentas importantes também, para que possamos tirar proveito daquilo que nos é devido. Nunca esquecer que esses instrumentos são ferramentas úteis ao nosso dia a dia. Mas antes, como sempre, vamos ver aquilo que foi a aula anterior. Na aula passada, nós falamos do relatório, como um relatório como género textual para divulgar os resultados. Vemos a linguagem no relatório de norma, padrão e imparcial que deve seguir. Depois, falamos da estrutura do relatório. Portanto, deve ter a capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia. Declaração e as suas principais características. Como podem ver, aquilo que nós estamos a dar neste momento, ou ajudar-vos a orientar, são elementos que vos facilitam e vos proporcionam um momento importante no vosso estudo, por forma que possam fazer um trabalho de qualidade. Nunca cansamos de dizer, o trabalho escolar, ou qualquer trabalho que nós podemos fazer, devemos imprimir um certo rigor, uma certa qualidade, e devemos fazer de uma forma que o trabalho seja, digamos assim, qualitativamente boa. Não somente, digamos, fazer por fazer, mas sim fazer um trabalho com rigor, que nos facilite e que nos ajude a compreender cada vez melhor aquilo que nós estamos a fazer. Certo? Eu espero que isto que você, aluno, aluna, tenha estado a fazer, ou, ao menos, tenha estado a esforçar-se para que possa fazer um trabalho de qualidade. Já sabe, é aluno pré-universitário, desde agora tem que preparar e ter condições e bases sólidas por forma a conseguir, digamos assim, subir um degrau, um patamar, muito importante no seu estudo. Então, vamos centrar naquilo que é a nossa aula de hoje. Vamos falar do requerimento. Como o próprio nome diz, requerer, portanto, requerimento deriva do verbo requerer, que, de acordo com o seu sentido denotativo, significa solicitar, pedir, estar em busca de algo, e, principalmente, que o pedido seja deferido ou seja aprovado. Diferimento ou aprovação, portanto, você, na escola, certamente já fez algum requerimento, pedido de declaração ou de vaga, de nota, outras declarações para fazer outros trabalhos. Nas administrações também nós pedimos e sempre pedem, faça um requerimento, ou seja, requerer. Você vai pedir ou vai solicitar. E o que é que você espera deste requerimento? Exatamente. Sempre você espera o quê? Uma resposta positiva ou uma resposta favorável. Por isso você pede o deferimento. E vamos falar mais à frente um pouco sobre isso. Ainda, o requerimento é um documento utilizado para obter um bem, um direito ou uma declaração de uma autoridade pública. Já explicamos. Ainda, o requerimento é um documento que serve para fazer um pedido a uma pessoa ou a uma instituição, explicando os motivos. Na verdade, isto acontece sempre quando vamos a uma instituição, nós, a nossa vida académica estudantil, à direção da escola ou à secretaria da escola, solicitando, digamos assim, documentos que nós precisamos. Então sempre nós esperamos o quê? Que essa escola ou a instituição concorde connosco e nos facilite, digamos assim, os documentos ou aquilo que nós precisamos. O requerimento ainda deve ter a seguinte estrutura. Identificação do organismo a que se dirige, a introdução de dados pessoais que identificam o requerente, nome, naturalidade, idade, profissão, morada, número de BI ou CNI, número de contribuinte. Nunca esquecer que, ao fazer o requerimento, devemos colocar o máximo de informação sobre a nossa pessoa. Para que a escola ou a organização ou a instituição nos possa contactar. Se não, como é que vão nos contactar? Vai ser difícil, não é? Por isso é importante ter todas essas ferramentas. E, como você já preparou, estamos a andar hoje para uma outra era, era digital. E muitas coisas estão numa plataforma digital. E, através de um clique ou através da nossa senha, se calhar do nosso documento, facilmente consegue-se ver e perceber e ter todas as informações sobre a nossa pessoa. Mas o que abunda, como se diz, não prejudica. Muito bem. Ainda a mensagem, que é a exposição, portanto, o espaço onde se explica detalhadamente o motivo do pedido, enumerando de forma ordenada os argumentos e as causas. A petição, que é o espaço onde se expressa o que se solicita à pessoa ou à entidade a que é dirigido o requerimento. Pode ser, por exemplo, a fórmula solicito a vossa excelência que... Normalmente, temos essas fórmulas que nos ajudam a escrever, porque temos que ter cuidado, temos que ter atenção, quando estamos a fazer o requerimento. Saber a quem nós estamos a dirigir o nosso requerimento. Não é a qualquer pessoa. Nós devemos adequar o quê? Muito bem. A linguagem, certo? A forma de tratamento, porque nós devemos, de acordo com o escalão ou a função da pessoa a quem nós estamos a dirigir o nosso requerimento, devemos saber a forma como tratar esta pessoa. Já sabem que tem uma forma civil, digamos, sua excelência, senhor diretor, por exemplo, mas é diferente se formos a uma entidade militar. Nós devemos conhecer. E se for a uma entidade religiosa, a mesma coisa. Portanto, nós devemos conhecer todas essas formas de tratamento para quando estamos a dirigir a essas pessoas, sabermos exatamente que forma de tratamento utilizar com essas pessoas para que não cometamos gralhas ou falhas graves. Importante, na apresentação do requerimento, há que ter alguns cuidados. Assim, deve-se usar uma folha branca ou uma folha própria para o efeito. Separar os diferentes pontos do requerimento por uma linha em branco. Adequar as formas de tratamento à entidade a que se destina. Começa-se por Excelentíssimo Senhor e no interior do texto devemos escrever Vossa Excelência ou, por extenso, Vossa Excelência. Aquilo que eu acabei de explicar. De acordo com a função que a pessoa desempenha, de acordo com a instituição também que nós dirigimos, nós devemos conhecer a forma de tratamento. É importante vocês fazerem esta pesquisa. Muito importante. Pesquisarem para saberem. Se for, portanto, por exemplo, o diretor da nossa escola, Sua Excelência, Senhor Diretor, Mas se for um militar, se vamos a uma instituição militar, como é que seria? E a religiosa, como é que seria? Bom, em Cabo Verde nós não temos reis e outros, mas se for o caso, como é que seria? Daria um bom trabalho, não é? Então poderia fazer esta pesquisa. Isto é um estudo autónomo que permite-lhe ter mais bagagem, mais ferramentas e mais informações para que possa fazer, digamos assim, qualitativamente o seu trabalho. Sempre um replico nesta tecla, qualidade no trabalho que nós devemos fazer. O documento, que é o requerimento, é um dos géneros textuais, bastante utilizados para os mais diversos tipos de solicitações. Algumas organizações possuem modelos de requerimentos, que já estão pré-estabelecidos para cada tipo de demanda. É importante ter em atenção essas coisas. Há instituições que têm, mas nós, na escola, estamos a ensinar ou a mostrar sempre como fazer, como proceder. E às vezes nós encontramos, muitas vezes, alunos que depois de uma certa altura dizem Eu já esqueci. Porquê? Porque não praticou, ou porque não utiliza muito, porque não está, digamos assim, o corrente no dia a dia. Claro, às vezes passam essas informações todas. Mas é importante terem essas informações presentes para quando precisarem, para poderem fazer um bom requerimento. O aluno, um aluno, décimo primeiro ano, décimo segundo ano, ao menos deve saber redigir corretamente um requerimento. E depois explicar muito bem os motivos. Conforme já dissemos, a sequência lógica, digamos assim, evitar sempre na escrita os erros ortográficos, rasuras, burrões, etc. Já sabe. Uma escrita limpa, clara e objetiva. E no requerimento, quanto maior for, ou quanto mais clara for a informação solicitada, é claro, é respondida com maior precisão aquilo que você solicita, ou então aquilo que você precisa. Quais são as características do requerimento? Por se tratar de uma forma de correspondência oficial, os requerimentos devem, preferencialmente, ser dirigidos e apresentar uma linguagem clara, objetiva e formal, conforme já havia explicado. Não esquecer deste aspecto importante. A formalidade é a correspondência, apesar de que hoje estamos a andar ou a caminhar por uma era digital, mas ainda estamos a utilizar papel. Por isso é importante ter rigor, objetividade, clareza. Não esquecer, se é oficial, é claro, já sabem que devem ser bem feitas. Na sua estrutura, pode-se observar que todo o requerimento se apresenta da seguinte forma. Vocativo, corpo de requerimento e desfecho. São algumas partes, digamos assim, do requerimento. Vocativo. Vamos ver. No vocativo está a forma de tratamento e o órgão ao qual se dirige. Não é mencionado no vocativo o nome da autoridade e não se coloca no vocativo nenhuma fórmula de saudação. Portanto, o uso dos pronomes de tratamento adequados à posição social do requerido, tais como, não esquecer, magnífico reitor, ilustríssimo senhor diretor, vossa senhoria, dentre outros. Por isso que eu falei a Bocaro, é importante percebermos a quem nós estamos a dirigir, a que instituições, para que possamos não cair em erros graves. Às vezes, poderemos, expor ignorância ou não saber, pensar que tudo é igual. Mas é importante nós diferenciarmos as coisas e chamá-las pelo nome. O corpo do texto. No corpo do texto está localizado o nome do requerente, a sua filiação, naturalidade, estado civil, profissão, e residência, além da exposição do que se deseja e a justificativa. Muito importante este ponto. e muita atenção neste ponto. Porque ali nós vamos fundamentar e justificar. Não esquecer, colocar as nossas informações todas por forma a que conseguiram ou que consigam facilmente chegar até nós. E depois, já vos disse sempre, nós devemos dar boas justificativas para podermos ter aquilo que nós precisamos. Se não, não explicarmos bem, não darmos bons motivos. É claro, as pessoas não percebem aquilo que nós pretendemos. por isso é sempre bom fundamentar muito bem aquilo que nós queremos. O fecho. O fecho é localizado logo abaixo do texto, mais precisamente em dois espaços duplos, onde se escreve em iniciais maiúsculas, expressões como nestes termos, pede deferimento, aguarda deferimento, espera deferimento, etc. Esta fórmula própria é de terminar o requerimento. Ou seja, você que está a querer dizer ao senhor ilustríssimo diretor ou ao magnífico que, olha, concorda comigo aqui e, se faz favor, passa-me aquilo que eu estou a precisar ou aquilo que eu estou a solicitar. Não esquecer ferramentas úteis ao nosso dia-a-dia, ao nosso cotidiano, à nossa vida particular, tanto nas administrações públicas ou à nossa vida académica, estudantil, que nós precisamos sempre. Agora, um outro elemento importante dos textos utilitários é o currículum vitae. Já ouviram falar muitas vezes e há alunos que dizem sempre epa, eu não tenho o currículum vitae. A questão não é de não ter. A questão é se calhar nós não sabemos o que é que é e o que é importante ter no currículum vitae. Então vamos ver porque a partir de agora vocês poderão fazer também um pouco e começar a fazer e a organizar a vossa vida porque já sabem que vocês vão precisar e muito. A expressão currículum vitae vem do latim onde vitae é vida e currículum tem sentido de trajetória, curso ou carreira. Logo, se fôssemos traduzir a tal expressão seria algo como a trajetória de vida. Por isso que currículum vitae, as pessoas, bom, nós já estamos mais maduros, digamos assim, temos, digamos assim, a nossa vida organizada, o currículum organizar. Mas vocês também poderão fazer a mesma coisa, organizar a vossa vida. Qual é a trajetória que já fizeram, o que é que já fizeram até agora e experiências que vocês poderão ter. Eu estou a pensar, por exemplo, nos alunos da escola técnica onde, tanto com os cursos técnicos ou os cursos profissionais, já têm alguma experiência. Tudo isto conta e é importante constar no currículum vitae. em mercados de trabalho cada vez mais competitivo que nós estamos a viver hoje e por aí adiante, um currículo bem feito, além de agregar valor à sua candidatura, pode-se tornar também uma vantagem competitiva. Eu costumo dizer que um bom currículo já é a porta aberta para que você consiga também o emprego desejado ou aquilo que você precisa ou aquilo que você pretende. Por isso é importante e nós vamos ver mais à frente que no currículo vitae devem constar as suas qualidades e as suas valências. Aquela pessoa que lê o seu currículo deve perceber que você é uma mais-valia, que você traz o progresso, o sucesso no trabalho da sua empresa ou entidade. O currículo vitae terá como objetivo trazer uma síntese das qualificações, experiências profissionais, formação académica e dados pessoais. Já falámos sobre isso. É como se fosse a primeira porta aberta na conquista do emprego e por isso é essencial. Seja claro e objetivo. Não faça rodeios. Evite erros de ortografia. Não rasure. Seja simples e objetivo. Escreva o necessário de maneira clara. O necessário e aquilo que é importante e aquilo que lhe sirva a si ou a ti, aluno, ou aquela pessoa que vai ler o seu currículo vitae. porque a partir daí já sabe, poderá ter grandes chances e oportunidades de emprego. Vamos ver a estrutura de currículo vitae. Já sabem, dados pessoais, nome e idade, estágio civil, endereços usuários, telefones, e-mail, foto ao lado. Há outras estruturas de currículo vitae, você pode pesquisar e verificar. Objetivo específico, especifique, os seus objetivos no cargo pretendido, quando você vai concorrer a um trabalho. Qualificações, neste espaço você coloca as suas qualificações, suas qualidades profissionais, escolaridade de formação académica, coloca somente a última formação ou então há outras que pedem, tanto, colocar as informações do mais recente para o mais antigo. Cursos de aprofissiamento, seminários, que participaste, palestras, simpósios, entre outros, desde que tenha certificação idiomas e informática, portanto, línguas que você fala, informática, se você utiliza informática no modo utilizador, se você sabe muito mais sobre a informática, você conhece outras coisas da informática, a experiência profissional, coloque só as três últimas, se as tiver. Importante também, hoje em dia, a carta de condução também pode ser incluída, porque faz parte do currículo. Uma observação importante, e muito importante mesmo, o currículo VT deve ter o máximo de duas folhas inteiras e mais. Toda a informação deve ser verídica, nunca invente nada, mesmo porque se for testar uma entrevista a respeito de algo que declarou falsamente, irá passar vergonha. Às vezes, para encher a folha, nós inventamos e escrevemos muita coisa. Não. Porque aquilo que nós escrevemos no currículo VT deve ser comprovado com declarações, com certificados. Por isso, não adianta nós inventarmos coisas. Colocar aquilo que nós temos de bom, as nossas qualidades, as nossas qualificações importantes, que permita, digamos assim, a pessoa que lê a nossa informação realmente concorde. e nós ali ajudemos ou darmos a nossa colaboração máxima para que as coisas corram muito bem. Depois de falarmos do requerimento e de falarmos do currículo VT, dois importantes instrumentos no nosso cotidiano, no dia a dia, tanto a vida pessoal particular, tanto a nossa vida profissional ou estudantilha académica, vamos fazer um pequeno exercício para percebermos e consolidar o conhecimento adquirido. Vamos ver o exercício. Faz a correspondência de modo correto. Currículo VT e requerimento. Temos aqui conjunto de informações. Toda a informação deve ser verídica, significa solicitar, pedir e estar em busca de algo, pode se tornar também uma vantagem competitiva. O objetivo é trazer uma síntese das qualificações, experiências profissionais, adequar as formas de tratamento à entidade a que se destina. Muito fácil. É só ver, perceber e fazer a ligação por forma a que possamos consolidar este conteúdo. Já sei que isto será fácil e vocês terão um minutinho para o realizar. para o realizar. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Caso houver ou resistir alguma dúvida, já sabem, sempre levem-nas para as salas de aulas, falem com os professores por forma a suprir essa dificuldade que poderá existir. Então vamos ver a resposta. Curriculum vitae. Enquadra-se em qual décimo? Vamos ver. Toda a informação deve ser verídica. É do currículum ou do requerimento? Certo. Muito bem. Do currículum vitae. Toda a informação deve ser verídica. Nós não podemos inventar nada. Significa solicitar, pedir e estar em busca de algo. Qual é que é? Também muito fácil. É o requerimento. Onde nós pedimos e solicitamos algo. Pode-se tornar também uma vantagem competitiva. Qual? Muito bem. Sobretudo neste mundo onde nós estamos a ver atualmente o importante. um bom currículum vitae. O objetivo é trazer uma síntese das qualificações de experiências profissionais. Certo. Currículum. E adequar as formas de tratamento à entidade a que se destina. É o requerimento. Portanto, essas informações são fáceis. Não podem esquecer tão cedo delas. Utilizem-nas sempre na vossa vida, no cotidiano, por forma a conseguirem, digamos assim, ter o bom proveito daquilo que precisam no vosso dia-a-dia. Estamos quase a terminar a nossa aula de hoje. Mas antes, vamos para a síntese. Aquilo que nós tratamos ainda se recorda e são matérias fáceis e coisas práticas também, não é? Muito bem. Nós falamos do requerimento, que é solicitar, pedir e estar em busca de algo. Estrutura do requerimento, entre tradução, mensagem, petição e fecho. E os cuidados que nós devemos ter na utilização de formas de tratamento. As características do requerimento, a linguagem clara, objetivo e formal. Também falamos do currículum vitae, que seria algo como a trajetória de vida e a sua estrutura. Todos os instrumentos fáceis, práticos e úteis à vida cotidiana. Por isso, não se esqueçam dessas informações. Tenham-nas presentes para quando as precisar e utilizar de boa fé e boa qualidade, sobretudo. Terminamos, assim, mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero ver-vos na próxima aula. Tirem as dúvidas com os professores. Façam um estudo autónomo. E tomem cuidado para livrarmos mais facilmente desta pandemia que assola o mundo inteiro. Tirem um estudo. Tirem um esudo. Obrigado.